Fala galera, o que que está falando é TIC, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BreastFut2 2017 galera, e é isso galera, me tentei já vocês, se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí galera, compartilhem nas redes sociais, jogam seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos chegar aqui em oitavo colocado aqui, na última temporada aqui do campeonato espanhol, mas galera, não sei o que aconteceu, o que é que está mostrando agora aqui ó, sua posição 7 aqui ó galera, marcada aqui com esse, isso é prata, não, prata não, isso aqui é ouro né galera, parece um ouro ali, meio amarelo ali, mas está marcada só aqui ó, na última temporada a gente terminou aqui oitavo, mas estava em amarelo também galera, estava aqui amarelo também, não sei porquê, porque eu também assim, dá uma olhadinha aqui ó, na Eurocopy, a gente não está na Eurocopy galera, a gente não está aqui em grupo nenhum aqui da Eurocopy, então, eu acho que a gente ficou ali ali oitavo colocado e não conseguimos nada, mas estava marcado de amarelo, mas a gente não conseguiu a classificação para a Eurocopy, então aqui a gente só tem que focar aqui mesmo no campeonato espanhol e pela Copa do Rio, bora tentar levar essa Copa do Rio e quem sabe, eu acho muito mais difícil a gente conseguir o título do do campeonato espanhol aí pela Liga BBVA, porque nossa Espanha, tem Real Madrid, tem Barcelona aí, que é os maiores aqui do campeonato, aqui ó, a gente vai, na Copa do Brasil, a gente vai pegar a equipe do Real Oviedo aí, vai ser nossa estrema, mas aqui nesse vídeo ó, bora pegar a equipe do Orlando City, depois vim o Liverpool e depois vim aqui a equipe do Alconco e aqui por último contra a equipe do Las Palmas, dois jogos aí pelo campeonato espanhol, bora dar uma olhada aqui ó, no último vídeo a gente foi muito bem aí com a nossa equipe, conseguimos dar duas vitórias muito boas, vou botar aqui automático aqui o número daqueles jogadores, bora ver o que que a gente pode fazer aqui na nossa equipe, hoje eu acho que vou estrear assim ó, contra a equipe dele, não, vou botar aqui alguns jogadores aqui, porque é amistoso, bora botar aqui alguns jogadores aqui ó, só para testar, bora botar aqui esse Rosales, bora botar, cadê o outro, tem esse Dereck aqui, vou botar esse Dereck aqui no lugar desse Federico aqui e deixa eu ver, é, vou botar Zouma aqui ó, no time, cadê o outro zagueiro, vou botar o outro zagueiro, vou botar esse Santiago Buena aqui no lugar do Oriente, a defesa, não, o goleiro, vou botar esse Facundo, vou botar esse Facundo Pes aqui ó, vai estrear aqui, o garoto tem que ver da base que eu puxei, deixa eu ver, eu acho que no meu campo vou deixar assim, esse Fernando Ortiz, não, vou deixar aqui cadê, nosso outro volante cadê, Camacho né, o nome dele, deixa eu ver aqui ó, aqui ó, Camacho, eu vou botar ele aqui no lugar desse, esse Fernando Ortiz aqui, ou deixa ele detuturar, vou deixar ele detuturar nesse jogo, bora ver se ele pode bem, quem sabe, pode ganhar uma vaga no time, aqui na frente, deixa eu ver o que eu posso fazer, temos aqui alguma esquerda, só temos esse zagueiro, é, não temos outro meu campo aqui pela esquerda, então eu vou deixar assim então, vamos que vamos ali contra a equipe do Orlando City, vai ser lá no Estados Unidos, nossa pré-temporal, vou deixar aqui pela lateral, vou deixar aqui de amarelo e esse é o time, vamos que vamos ali contra eles. E é isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Orlando City, ó, pode ser um golzinho ali, é gol da gente ali ó, faz 1-0 ali pra gente no Serino, nossa eles conseguiram um empate e viraram o jogo, é, 2-1 ali pra eles de virada, Carasco ali faz o segundo gol, bora ver aqui ó, a gente tá mal no jogo, 9 chutes contra 11 só ali da equipe, contra 11 ali da equipe do Orlando City, a gente tá muito mal, mas após a bola a gente tá indo bem, não após a bola, mas eles estão indo muito melhor, fizeram todos os cursos aí, vou de fato aqui ó, com esse Parnese aqui, e Carasco ali fez ali uns 25 minutos, bora ver que a gente pode fazer alguma mudança no time, eu acho que vou deixar assim, vou tirar aqui esse Facundo Ortiz, vou botar aqui nosso Nutrúcio, outro, outro, eu vou ter trazido o outro, o outro meu, o outro meu campo lá, o volante lá, que é Camacho, então vou botar esse GSC aqui ó, pra ver se ele pode sair bem aqui no time, GSC, tem marcação e finalização, é, eu acho que é só isso aí que eu vou fazer por enquanto, Funko, vamos aí aparecer segundo tempo, 2, nossa, sai mais um golzinho ali, para a equipe do Orlando City, a gente diminui ali, bora fazer uma mudança, pode tirar aqui esse pelote, bora botar aqui, cadê, é, Yosef aqui no time, bora ver se ele pode entrar bem no jogo ali contra a equipe do Orlando City, eu acho que tá precisando também botar esse Matias, é uma nova, deixa esse Matias aí no banco, Funko, vamos para o restante do jogo, 3 a 2 ali para a equipe do Orlando City, sai mais um, é, não consegui me dar vitória ali nesse amistoso, ali contra a equipe do Orlando City, agora bora pegar a equipe do Liverpool e fazer seu time titular, volta aqui ó, nosso time titular, é esse Mikel Villanueva aqui, Lorient, é, esse é o time aí, vamos aqui, vamos ali contra a equipe dele, deixa eu ver que eu posso fazer aqui alguma mudança, vou tirar aqui esse Ortiz, botar esse Récio pra cá, vou botar aqui Camacho no time, deixa eu ver mais o que eu posso fazer, isso aqui tem o que, esse Joane aqui, tem a Massive Dible, a Massive Dible, tem marcação e finalização, não sei, não sei, não sei o que eu posso fazer, deixa eu ver que tem algum aqui, com, deixa eu ver, vou levar esse Rosales aqui também, né, que toda a Vigo muda aqui nas laterais, eu acho que eu vou deixar assim, não vou deixar assim, não tem muito o que fazer aqui no time não, deixa eu ver que tem algum jogador assim, que a gente pode aproveitar que é, não tem, então eu vou deixar assim, Funko, vamos ali contra a equipe do Liverpool, eu vou deixar aqui pelo meio, vou deixar aqui de branco, que eles estão ali em vermelho, pela lateral, vou deixar assim ainda, Funko, vamos ali contra a equipe deles, e esse aqui é lá, Funko, vamos ali contra a equipe do Liverpool, a gente estreia o pé a tendo ali para a equipe do Orlando City, bora ver que, ó, 0x0 por enquanto, nossa gente, só deu 5x8 contra 7x8 com 56% de pós-bola contra 44%, tá, gente, tá mal, hein, estamos indo muito mal aqui no jogo, e Rassio tá cansado, Rassio tá cansado, não temos muito o que fazer não, eu vou deixar assim mais um pouco, vou botar que tem marcação aqui, ó, esse Jesse aqui, marcação e finalização, não sei se eu poderia colocar ele aqui, tem, tem sabe, marcação, não sei, não sei, ó, eu vou deixar mais um pouco, quem sabe ele pode fazer um golzinho ali pra gente, Funko, que vão me parecer segundo, Tempia, conta a gente ali, ó, Camacho faz uma 0 ali pra gente, bora tirar aqui esse Rassio aqui, bora botar aqui Jesse Rodrigues, vou deixar assim, deixa eu ver aqui no ataque, deixa eu tirar aqui no ataque, botar aqui esse Eussef, deixa eu ver aqui, não, tem infelizinho, então eu vou botar esse Eussef aqui, botar aqui de lado com Belotti e esse é o time, galera, Funko, pra gente dentro do jogo, botar aqui esse Rosales também ali nas laterais, já fizemos nossas 3 substituições, uma 0 ali contra o Liverpool, vai acabar o jogo assim, conseguimos a vitória ali contra a equipe do Liverpool, cadê aqui, 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 do Liverpool, ó, Firmino, não foi bem, o Firmino é o time do Liverpool, tem uma equipe muito boa, cadê o Coltinho, o Coltinho não tá aqui, o Coltinho não tá vendo o time, será que eles botaram o time, reserva, botaram o time reserva aí, pra gente, ele também não entrou em campo, então, é, sem Felipe Coutinho, o Liverpool não é nada, porque o jogador que joga mais aí no Liverpool é Felipe Coutinho, seleções não, não, não vou para as seleções, então bora pular aqui, bora ver quem a gente vai pegar aqui no campeonato aqui, vai ser lá contra a equipe do Alcunco, mas bora tentar fazer nossos primeiros, começar com o pé direito e começar com a vitória e contra o Alcunco, então bora olhar, olhadinho aqui, ó, é, não tem muito o que fazer aqui, porque, nossa, começou agora, né, ó, já renovou aqui o contrato do nosso jogador, já tem renovado aqui, renovou automaticamente, mas bora aqui renovar com esse Santiago aqui, ó, vou diminuir aqui o salário dele, vai pedir um pouco menos ali, nossa, ia vender o jogador, galera, ia fazer besteira ali, cadê, ó, propôr o contrato, agora sim, ia fazer besteira ali, beleza, vou botar aqui, ó, um, e vou botar aqui por um ano, aí vai diminuir ali um pouco o salário ali que tá pedindo, tá pedindo ali um pouco ali, pronto, ok, diminuiu um pouco ali, fica com 90 mil ali o salário dele, agora bora pro jogo ali contra a equipe do Alcunco, pode ter aí pelo campeonato espanhol ali contra ele, deixa eu ver, eu acho que vou deixar assim o time, a gente foi muito bem lá contra a equipe do Alcunco, vai só uma 0, foi um golzinho só, mas eu acho que tá bom, tá bom, bora lá agora contra a equipe do Alcunco. E esse canal, fomos que vamo ali contra a equipe do Alcunco, achei que começou muito bem, olha, o Santiago Canopy ali a 2 a 0 ali, Belote, fomos que vamo 2 a 0 ali pra gente, começamos muito bem, vamos lá com o pé direito aí, nosso próximo aniversário ali, o Las Palmas tá perdendo de 3 a 0 ali, deixa eu ver aqui, a gente deu 11 shots contra 7, estão ali com 63% para a bola contra 38 deles, a gente deu muito bem no jogo, vai ver aqui, ó, nosso time não tá cansado, tá bem, então vamo pro segundo tempo, vamo aí pro segundo tempo, 2 a 0 ali contra a equipe do Alcunco, bora ver se pode sair mais 1, não sei, então bora fazer uma mudança aqui, ó, deixa eu ver, eu vou tirar aqui esse Mune aqui, bora botar aqui, cadê, ó, esse Rosales aqui na lateral, pela direita, e deixa eu ver mais, que não pode fazer, eu vou tirar também, botar esse Jesse aqui, ó, bora ver se ele pode entrar bem aí no jogo, vamo pro bastante do jogo, 2 a 0 ali contra a equipe do Alcunco, vai acabar o jogo assim, cruzinhos a vitória, o Vila Real ali tá de 4 a 2 ali, no nosso próximo adversário aqui, ó, contra a equipe do Las Palmas, eles jogaram com o DQ, deixa eu ver aqui como que ele joga, joga aqui com 2 atacantes, 2x6, é, 4x6, beleza, joga praticamente ali no 4x4, 2x4, bora tentar ganhar aí pra eles no próximo jogo, eles foram mal no jogo, hein, foram muito mal no jogo, mas bora tentar fazer nosso TV de casa, bora tentar ganhar pra eles, o jogo vai ser fora de casa, isso é muito mais difícil, bora tentar ganhar pra eles ali, eu vou deixar ainda no 4x4, 2x4, vou deixar aqui de branco, este ano de amarelo, hum, deixa eu ver, ó, acho que não tá cansado, o time tá completo, mas eu vou mudar isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, capitão, vou deixar o capitão aqui com, com esse raço aqui, ó, acho que vai ser coelho, eu vou deixar aí, deixa eu ver, ó, se eu tenho 28 anos, 24, 25, 29, nosso coleirão aqui, ó, esse jorrando só ali tá com 29 anos, e dá uma imunia também aqui, mas, não, vou deixar ele mesmo ali com o nosso coleiro, ou deixa, não, o Camacho entrou aí no time agora, é, vou deixar assim, vamos que vamos ali contra a equipe do Las Palmas, na hora que a gente consiga essa vitória aí, e esse Galafon aqui vamos ali contra a equipe ali do Las Palmas, ali, ó, 0x0 por enquanto, ele vem de derrota aqui, ó, para a equipe do Villarreal ali, ó, a gente não consegue duplacar, bora ver aqui, ó, chega para as bolas, a gente tem o chute contra o chute ali, eles estão ali só com os 46% ali contra 54%, a gente tá bem, estamos indo muito bem no jogo, mas bora tentar fazer o gol, bora tentar fazer o gol, e a nossa time não tá cansado, então bora ir para a segunda etapa, aparecer em segundo tempo, a não ser o gol, e eles deram uma melhorada assim, bora fazer uma mudança aqui, ó, vou tirar aqui o Munir, bora botar aqui esse Rosales, meu campo, tá para jogar, eu acho que eu vou deixar assim, vou deixar assim, tá precisando botar aqui esse Youssef aqui, mas o nosso ataque não tá cansado, bora deixar eles aí, fã que vão aparecer as tentas do jogo ali, nossa, expulso, nosso meu campo, Fornalise ali, foi expulso, então bora botar aqui, deixa eu ver, pelo meio aqui, e bora botar aqui, não ataque não, olha já, vou ter que tirar então o atacante, vou tirar aqui o atacante, que tem cabeceio aqui, se não tem cabeceio, beleza, vou deixar aqui esse Sandro Ramirez aqui, vou tirar aqui esse pelote, bota esse para cá, e vou botar aqui mais o meu campo, vou botar aqui esse Jun, esse Jun, 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 ele tem um, deixa eu ver o que que ele tem, tem armação em Dibling, beleza, bora botar ele aqui, e vou deixar assim, funcão para o atacante do jogo ali, zero a zero ali contra a equipe, nossa, uma zero por eles, uma zero ali, doa, tem que abrir o placar, a gente consegue o empate ali logo em seguida, bora fazer uma mudança aqui ó, deixa eu ver se esse Youssef tem a diferença em Dibling, e cabeceio, então bora botar ele aqui no time, funcão para o ataque do jogo, vai acabar o jogo, e sim, nossa, a gente conseguiu fazer o gol da vitória no finalzinho ali, Youssef entrou muito bem aí, entrou ali aos 49 minutos de jogo, foi aos 40? deixa eu ver aqui ó, eu acho que foi, não foi, claro, aos 40 ali, e logo em seguida já foi fazendo um gole para a gente, e a gente consegue ali, sair com a vitória, a gente deu todos juntos contra 15 deles ali, se ficamos ali aí, eu com 50% posso falar contra 49 deles, vamos bem, foi muito bem no jogo, nosso time de jogo bem, a gente consegue duas vitórias aí, em dois jogos aí pelo campeonato, seleções novamente, não quero ir para nenhum seu sonho, então bora ver que a gente está aqui ó, agora em terceiro colocado ali com 6 pontos, dois jogos, duas vitórias aí, então vamos que a gente está ali, muito bem, começamos bem o campeonato, a gente tem quatro, um, dois jogos aí, fizemos aí quatro gols, e sofremos só um golzinho galera, então é isso aí, próximo vídeo, bora pegar a equipe do Real Betts ali ó, pelo campeonato espanhol, pela liga PPF, mas é isso aí galera, vou ficando por aqui, vídeo não deixa você, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, e a rede social, galera, e com os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!